Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Canta nas noites o galo, separa a noite e a noite, brilhando a luz no intervalo. Também por ele acordada, a estrela da alva brilhante, expulsa o erro e a treva. Com sua luz radiante, seu canto os mares acalma, ao navegante a vigora, a própria pedra da igreja. Ouvindo o cântico, chora, Jesus olha e os que tombam, o vosso olhar nos redime, se nos olhares nos erguemos e prantos lavam o crime. Ó luz divina, brilhai, tirai do sono o torpor, O nosso alento primeiro, endoe o vosso louvor. Ó Cristo Rei piedoso, a voz é o Pai, sumo bem, glória e poder na unidade do Espírito Santo. Amém. Admirável é o Senhor Os altos céus, aleluia Deus é rei e se vestiu de majestade Revestiu-se de poder e desbendou Vós firmastes o universo inapalável Vós firmastes o vosso trono desde a origem Desde sempre, ó Senhor, vós existis Levantaram as torrentes, ó Senhor Levantaram as torrentes, sua voz Levantaram as torrentes, seu fragor Muito mais do que o fragor das grandes águas Muito mais do que as ondas do oceano Poderoso é o Senhor nos altos céus Verdadeiros são os vossos testemunhos Refúgio a santidade em vossa casa Pelos séculos do século, Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém Admirável é o Senhor Os altos céus, aleluia Sois digno de louvor E de glória eternamente Aleluia Obras do Senhor Bendizei o Senhor Louvai-o e exaltai-o Pelos séculos sem fim Céus do Senhor Bendizei o Senhor Anjos do Senhor Bendizei o Senhor Águas do alto céu Bendizei o Senhor Potências do Senhor Bendizei o Senhor Lua e sol Bendizei o Senhor Astros e estrelas Astros e estrelas Bendizei o Senhor Chuvas e ovários Bendizei o Senhor Brisas e ventos Bendizei o Senhor Fome e calor Bendizei o Senhor Frio e ardor Bendizei o Senhor Bendizei o Senhor Orvalhos e garoas Bendizei o Senhor Geada e frio Bendizei o Senhor Gelos e neves Bendizei o Senhor Noites e dias Bendizei o Senhor Bendizei o Senhor Luzes e trevas Bendizei o Senhor Raios e nuvens Bendizei o Senhor Bendizei o Senhor Ilhas e terra Bendizei o Senhor Bendizei o Senhor Louvaio e exaltaio Pelo século Sem fim Montes e colinas Bendizei o Senhor Plantas da terra Bendizei o Senhor Maris e rios Bendizei o Senhor Fontes e nascentes, bendizei o Senhor Areias e peixes, bendizei o Senhor Passados do céu, bendizei o Senhor Feras e remanhos, bendizei o Senhor Filhos dos homens, bendizei o Senhor Filhos de Israel, bendizei o Senhor Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor Servos do Senhor, bendizei o Senhor Palmas dos justos, bendizei o Senhor Santos e humildes, bendizei o Senhor Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Louvai-o e ao Filho e ao Espírito Santo Louvai-o e ao Filho 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 e ao Sois digno de louvor e de glória eternamente. Aleluia! Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Aleluia! Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Louvai o no excelso firmamento. Louvai o anjo seus, todos louvai o. Louvai o legiões celestis. Louvai o sol e lua e bendizeio. Louvai o vós estrelas reluzentes. Louvai o céu dos céus e bendizeio. Louvai o céu dos céus e bendizem o seu nome. Porque mandou e logo tudo foi criado. Instituiu todas as coisas para sempre. E deu a tudo uma lei que é imutável. Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Louvai o Senhor Deus por toda a terra. Cedros todos e vós árvores frutíferas. Feras do mato e vós mansos animais. Todos os répteis e os pássaros que voam. Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Reis da terra, povos todos, bendizeio. E vós princípios e todos os juízes. E vós jovens e vós moças e rapazes. Anciãos e criancinhas, bendizeio. Louvai o Senhor Deus por toda a terra. Louvai o nome do Senhor, louvem-no todos. Porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou o seu povo eleito em poderio. Ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel. Este povo que Ele ama, Ele pertence. Demos glória a Deus Pai o Impotente. E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Deus cego-nos, o século-nos. Amém. Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Aleluia. Assim fala o Senhor Deus. Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porém vós o meu Espírito para que vivais e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço oráculo do Senhor. Cristo, Filho do Deus vivo. Tem de pena e compaixão. Cristo, Filho do Deus vivo. Tem de pena e compaixão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tem de pena e compaixão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cristo, Filho do Deus vivo. Tem de pena e compaixão. Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Disse a ele, Jesus, vinde comigo. E pescadores de homens vos farei. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso Salvador. Na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos. Os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos. E da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, o nosso Pai, de concedermos que libertos do inimigo. A ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele. Enquanto perdurar em nossos dias, serás profeta do Altíssimo homenino. 2. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 10. A remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Pra iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Disse a ele, Jesus, vinde comigo E pescadores de homens vos farei Roguemos a Deus que enviou o Espírito Santo Para ser luz santíssima do coração de todos os fiéis E digamos Iluminai, Senhor, o vosso povo Bendito sejais, Senhor Deus, nossa luz Que para vossa glória nos fizeste chegar a este novo dia Iluminai, Senhor, o vosso povo Vós, que iluminastes o mundo com a ressurreição do vosso Filho Fazei brilhar, pelo ministério da Igreja Esta luz pascal sobre a humanidade inteira Iluminai, Senhor, o vosso povo Vós, que pelo Espírito da Verdade Esclarecestes os discípulos de vosso Filho Enviai à vossa Igreja este mesmo Espírito Para que ela permaneça sempre fiel à vossa mensagem Iluminai, Senhor, o vosso povo Luz dos povos Lembrai-vos daqueles que ainda vivem nas trevas E abri-lhes os olhos do coração Para que vos reconheçam como o único Deus verdadeiro Iluminai, Senhor, o vosso povo Digamos agora, todos juntos, a oração que Cristo nos entregou Como modelo de toda oração O vosso povo Luz dos povos Luz dos povos Amém. Se mundo em nós dimitimos, em vitória e nos ostres, em credos e lucas em pecações, se libera-nos, amados. Deus eterno e todo-poderoso, dirigir a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.